Seu pé, velho, tá na frente do Taça. Seu pé tá na frente do Taça. Saça. Tá bem mexendo os dedos! Tá escapado esse vídeo! Continua! Tchau! 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 . . . . . . . Ô, velho, você tá com a camisa japonesa do Toy Story, velho? Não é de sila, velho. Não, velho, é Toy Story, velho. . . . Opa! Você não quer sair aqui mais não? Tem segredo? Não! Deixa eu pedir! Eu tô pensando! AiiI O que vai ser que eu pego em casa! Tá bom? Eu acho que eu vou aguentar a somada, mas o que eu pego em casa é que eu pego em casa, você sabe? Segue! Ah! Não! 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 Ah! 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 O que é isso? 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 Minhas costas doem...